Toste! Jogo de plataforma, extremamente difícil, bem louco, ele é inspirado em desenhos antigos dos anos 20 e 30, então aquela primeira era da animação, então por isso que ele tem esse estilão todo maluco, eu vou começar um novo jogo aqui que eu já tinha começado, já tinha jogado alguns levels, eu não tive tempo de jogar no final de semana galera, por isso que eu não consegui gravar, mas agora eu tô começando a gravar a série aqui pra vocês, não sei qual que é o tamanho do jogo também, mas ele tem uma historinha assim, bem nada agradável. Então os dois irmãos aqui, o Cuphead e o Mugman, estavam aqui brincando, felizes, caçando borboletas, aí eles estavam passando perto desse cassino aqui, mas era o cassino do diabo, literalmente. Ok, então eles falaram, vamos lá jogar um pouquinho meu caro amiguinho, e eles foram, aí eles começaram a jogar os dados, e falaram, meu Deus do céu, a gente tá ganhando tudo, e realmente eles estavam ganhando tudo, quando eles entraram no cassino. Aí, chegou aí, o dono do cassino, o querido devil, o diabão louco, e falou, mano, vamos aqui aumentar as apostas, já que vocês estão ganhando tudo. E eles falaram aí, se você ganhar mais uma vez, tudo que tá no cassino é de vocês, e se vocês perderem, as suas almas serão minhas. Fechado? E eles foram lá, burrões, gananciosos, e rodaram os dados, né? Mas é claro que o que aconteceu, eles perderam. Então, os caras perderam as suas almas. Basicamente isso, isso é muito dark, assim, é muito obscuro demais. Então, o que os caras falaram, o que nós podemos fazer para não ter nossas almas roubadas por vocês, senhor diabo? Então, o que ele falou? Vocês vão ter que ir lá fora, caçar todas as almas que a gente puder, e trazer pra mim. Porque muita gente está me levando almas, e é basicamente isso a história. E agora eles saem correndo pelo mundo, tentando caçar todas as outras pessoas que perderam suas almas por diabo, e elas precisam ser... Reconstituídas. Cara, é uma história muito dark, assim, é muito... Muito, muito nada a ver. Mas vamos começar, porque o jogo, ele tem um estilo retrô, assim, doido. Meio louco. Muito doido. Então, não aposte nada contra o demo. E aqui o vovô, ele vai falar sobre os contratos aqui, e ele vai me dar um pouquinho aqui de poções para a gente segurar um pouquinho. Aqui tem um tutorial, a gente pode abaixar, a gente pode pular, a gente pode dar o dash, a gente pode pular aqui, aqui, a gente pode dar um lock aqui para a gente atirar as coisas em cima, opa, pera aí. Ah, meu Deus. Aí, explodiu. Aqui a gente pode dar um parry, que a gente pode explodir aqui. Ah, pera aí. Aê! Ihii! Aqui a gente pode ressuscitar a pessoa, mas é só quando a gente está jogando de dois. E aqui a gente tem o super ataque. Temos as moedas e podemos sair aqui do tutorial. Basicamente, esses são os controles básicos aí. O parry serve para você, tipo assim, você dá um reflect, assim, você dá uma bloqueada no ataque para você carregar as cartinhas embaixo. Cada cartinha que você consegue coletar, você pode dar um ataque especial. Mas vamos começar aí, porque o jogo é muito doido. E agora, vamos sair aqui da casinha do Cuphead do Magman. Eu estou jogando sozinho aqui, mas o jogo é bem difícil, é bem louco. Vocês já vão ver na primeira fase que eu vou morrer umas 800 vezes. Ele não te dá chance de você respirar. Todas as fases, seja bozo, seja normal, são complicadas. E o intuito do jogo é ser difícil. Então, a gente vai andando aqui nesse mapinha bonitinho. Nós temos essa cara de tomate aqui. Vai, vai cagar você. Ela vai me dar três moedas do Randers para eu comprar algumas coisas. Então, se a gente vir aqui no shopping, a gente pode entrar aqui na lojinha do porcão. Que louco! Mano, aqui a gente tem alguns upgrades que podem nos ajudar aí durante as partidas. Mas eu só tenho quatro moedas. Só vou... Não vou usar nada. Vou ficar de boas. E aqui nós temos algumas fases para a gente começar. Tem essa aqui que é o chefão meu xarope. Tem essa fase aqui. Tem essa fase aqui da árvore. Vou começar pela força e full music. Pelo menos essa parte eu já joguei, né? Mas eu joguei poucas missões. Não joguei muitas, não. Poucas fases. Então, o run and gun aqui a gente vai ter que andar e atirar, né? A gente tem que chegar no final da fase e pegar as moedinhas douradas. Vamos lá. Eu peguei uma aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O segredo é que você decorar tudo o que os inimigos fazem, tá ligado? Vamos lá. Droga. Eu acho que agora o sonho está legal. Eu estava tendo uma ajustada no sonho, galera. Ah! E tem HP. Ali embaixo tem HPzinha. Eu só posso levar mais dois hits, senão eu morro. Ah, droga. Aqui tem um esqueminha. Deixa eu te bater aqui na moedinha. Beleza. Meu Deus do céu. É daqueles jogos bem xarope, tá ligado? Ó, agora que está carregado ali, a gente pode soltar aqui um especialzinho. Ó, meu Deus. Ai, estou com um de HP. E eu acho que eu peguei, eu acho que eu peguei, eu não sei se eu peguei todas as moedas, mas eu peguei uma boa quantidade aí. Eu peguei, eu peguei uma parry, eu peguei uma. Ó, B de bosta, nada mal, cara. Todos os pontinhos rosos no mapa você tem que fazer esse parry aí, que você tem que, tipo, dar uma porradinha aí para dar um reflect. Mas é difícil, cara. Esse jogo ele é muito difícil. Então vamos lá. Aqui a gente criou uma ponte. Só que para cá eu acho que não vai ter muita coisa. Ah, não dá para fazer nada com essa ponte. Ah, não dá para vir aqui. Ah, vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o mausoléu. Não, eu não vou entrar nele agora. Eu vou para as outras missões aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui o Botanic Panic, que é um chefão. A gente pode jogar no simples, no regular, mas a gente tem que jogar todos regular para conseguir os contratos lá que o demônio pediu. E agora é o chefão. Agora ferrou. Agora eu vou morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que lembrar dos ataques dele, que eu não lembro muito bem. Vamos lá, vamos lá. Tá, eu acertei um aqui. O que você faz? Ah! Caiu umas gotas, louca. A roxa é para dar... Ah, a rosinha é para dar parry. Ah, o filho é da mãe. Ela vai nascer o de cima. Não, sai! Sai! Ah, morri! Droga! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, estou já... Não, não, não... Aí, peguei um, aí peguei o outro, trocou só um Meu Deus, meu Deus, meu Deus, trocou, consegui E eu matei aqui um chefão, então é basicamente isso, chefão, não é difícil, mas você tem que prestar muita atenção, e eu não consegui os parrills, só fiz um só A B plus de bosta, é a bosta plus, ok, vamos lá então Estou aqui no level bosta plus E agora eu acho que tem um outro chefão aqui, se eu não me engano Aqui tem um Rookback Então a gente tem o primeiro aqui, esse maluco que ele quer Vou pegar você Aqui eu acho que é uma outra fase, esse aqui eu não joguei Vamos tentar Será que é um outro chefão? Não sei, só vamos descobrir Agora, aaaah meu Deus, olha o que eles fazem Que porra, o que que é isso? Que porra, o que que é isso? Olha o merda Nossa, é difícil dar o parry cara Oh meu Deus Oh, droga Ih, caramba, o que que é isso? Eu não sabia o que foi Ah, não sabia o que vai ficar Ah, não sabia de um tempo O que foi Ah, não sabia de um tempo Ah, mas eu fui longe até Nossa, foi uma partida que eu não tinha jogado Ah, mas eu fui longe 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 Caramba, qual que é esse? Ah, veio o verdinho de novo Ih, caramba Ah, é nocaute Ah, é nocaute Caramba, é nocaute Caramba, é nocaute Caramba, é nocaute Ribby and cox Foi pro saco Agora vamos aqui na árvore estourar ela Ah, essa aqui vai ser difícil Eu não quero nem ver Vamos lá Oh meu Deus, oh meu Deus Ah, droga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, eu mori, eu não fiz o meu vídeo Ah, eu mori 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 Ele está me deixando louco Vou comprar aqui o Extra Heart Vou colocar o Roundabout It E vai ficar por isso mesmo Goodbye Derr Então aqui no Shopping a gente pode comprar alguns Upgrades aqui Beleza Então depois que a gente comprou aqui a gente pode comprar e equipar os tiros e os corações E vamos lá Jogar a fase do Zeppelin Só que essa aqui acho que não vai dar para ver o O tiro novo, ou vai dar, eu não sei Vamos lá Ai, droga Ah, merda Oh, merda kommer Aos Geralidades Um Compa Hemlegição Algo Vamos lá. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Uh, consegui. Ah, meu Deus. Nossa, mano, é muito difícil, cara. Ah, merda. Então, pegamos a Hilda Burg aqui. Então... Aqui acho que a gente está na primeira ilha ainda. Deixa eu ver essa fase aqui. Essa fase eu não joguei ainda. Vamos ver. Daqui pra frente tudo eu não joguei. Ah, a gente tem aqui a nova arma. Eita, caramba. Isso é pica-pau louco, viu? Nossa, mano. Aí, droga. Que tenso. Muita merda. E... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, acertei ele? Acho que não. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Sem noção do jogo, cara. Bom, galera, acho que tá bom por enquanto. O jogo não é tão longo assim, mas acho que eu não vou fazer em um vídeo só, senão eu vou ficar pirado. Aqui a gente pode voltar, acho que pro shopping. Deixa eu ver se a gente pode comprar aqui. Hum... Hum... Smoke Bomb... Tomás Preparing... Esse aqui gostei, eu vou ver se é que é legal. Good boy. Beleza, galera, então vamos jogar aqui... Floral Fury. Meu Deus do céu, eu não quero nem ver. Ó, esse aqui é meu tiro novo. Tchau, droga. 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 Gostei da música, cara. Eu gostei da correndo também. Tira também. Tira também. Vamos lá. Sabana. Tira também. Tira. 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 Oh, f***! Ah, f**k. 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 Ah, f**k.